E senta-se, senta-se para que se come a bailar da bolita Senta-se a bolita Vámonos! 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 Amém Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A Câmara Carmen, a Mayra, a Chalagüete, a Lez Guarmanco, para sua senhora esposa. De torre eclavo a Guaidao, eu seguiré sempre em seus braços. De torre eclavo a Guaidao, eu seguiré sempre em seus braços. De torre eclavo a Guaidao, eu seguiré sempre em seus braços. Passando anos, amigos, já cheguei até a Peñanea. Me trai a mi morenida, aunque muitos não me querem. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seus braços. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seus braços. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seus braços. Quero que escuche e se vira lá atrás que escribió. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seus braços. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seu braço. A Câmara Carmen, eu seguiré sempre em seu braço. A CIDADE NO BRASIL